A luta mais marcante, a luta que te consagrou, né? Aquela luta com Pelé Land, meu irmão. Como é que foi? Foram duas lutas, na verdade, né? Conta pra galera como é que foi, Júlio. Foram duas lutas. A primeira foi em 1996. O evento, né? De 12 lutadores. E quem tava no evento pra lutar era o Marcelo Aguiar. E o Batarelli perguntou pro Jão se tinha alguma reserva pra colocar. Porque sempre alguém pode se machucar e tudo, né? Tinha que ter uma reserva. Aí acabaram, o Jô me colocou como reserva. Aí eu fiz uma luta alternativa. Ganhei, do americano. Coge Lirman, o nome dele. E fiquei esperando se alguém se machucasse. E justamente na semifinal, o americano lá que ia lutar com o Pelé quebrou a mandíbula. E ficou fora. Aí eu tive que entrar e fazer a semifinal com o Pelé. E eu não tava preparado pra fazer os 30 minutos, né? Como era a reserva. O Marcelo, que tava no evento, que é a categoria, era até 80 quilos. E a minha categoria até 70. Então, foi uma guerra. Foram 30 minutos de luta. Botei o Pelé pra baixo e fiz ali meu ground-bound, dando cabeçadas, que é meu ponto forte. Não deixei ele levantar, né? Ele tentou levantar uma vez, mas eu botei pra baixo. Então, acho que eu fiz uma estratégia muito boa de deixar ele embaixo. Porque como eu não tava preparado, nem psicologicamente, pra fazer aquela luta, justamente com o Pelé. Que na época tava invicto. Tava ganhando de todo mundo. Não perdia pra ninguém. E todo mundo tinha medo de botar por ele. Das lutas mais sangrentas que eu... Cobri todas as edições do IVC. Todas as 13. Essa luta aí. Não, 14. Essa luta foi a mais sangrenta. Essa é do Nilson de Castro com o Flávio Moura, cara. Porra, foram as lutas mais sangrentas que eu já vi na minha vida. Olha como é que ficou a cara do Pelé antes e depois. A gente até na Tatama fez a matéria antes e depois, né? Aqui à direita, o Pelé com a cara limpa. Antes de lutar com o Macaco, né? Que ele fez a primeira luta do torneio com o Macaco. Nessa final, ele te enfrentou 30 minutos de guerra. Saiu com o rosto tão machucado que na revista japonesa subsequente, os fãs mandaram charge, né? Os japoneses têm esse hábito de desenhar. Como a gente aqui escreve para a sessão de cartas, eles lá têm uma sessão de desenhos. E aí você vê como marcou, cara. Os caras botaram antes e depois. Dois fãs diferentes fizeram um desenho do rosto do Pelé antes e depois, né? Então foi uma coisa realmente que marcou a sua trajetória, né, Júlio? Foi. Foram 98 cabeçadas que o meu forte na época, né? Sempre fui bom de cabeçada. E eu botava para baixo e ali eu ia minando adversário. E eu passei a guarda dele, fiquei no 100 quilos, batendo. E quando eu mesmo facilitava para ele botar de novo na guarda, porque eu tinha certeza que dentro da guarda ele não ia conseguir me raspar e não ia conseguir levantar. Eu não tinha pretensão de montar, porque naquela época, né, assim, a gente estava sangrando muito e muito suava demais. Então, se eu tivesse montado nele, com certeza ele teria saído e poderia ser uma outra luta. Então, eu fui muito inteligente de não querer montar. Eu tive a oportunidade de montar várias vezes, mas eu não quis montar para ficar nos 100 quilos ou dentro da guarda bater. Eu tenho 8 cabeçadas. É um recorde que ninguém vai bater. Até porque hoje não pode mais dar a cabeçada. Esses cortes que você tem aí na testa, essas marcas de guerra, alguma delas é de cabeçadas no Pelé? Não, nenhuma. Eu não abri a cabeça dando a cabeçada no Pelé, né? Essa cicatriz aqui que eu tenho é de um acidente de carro. O Pelé abriu e foi minha cabeça, com tudo alterado, alguns cortes aqui. Mas a testa mesmo, eu sei bater bem. Eu bato essa parte aqui, que é o certo de bater, né? Agora, João, e a mão? Cara, explica para a galera que hoje em dia luta com o louvo, dentro das regras direitinho, no MMA, né? Como é que é isso, cara? 30 minutos de porrada, vale tudo. E você, por cima, praticamente quase todo o tempo batendo no ground and pound. Pô, você não quebrava os dedos todos, não, cara? Eu já quebrei os dedos, mas foi no Japão, no outro evento. Eu quebrei os dedos e tive que fazer uma cirurgia para poder juntar os ossos de novo, né? Os dedos eram todos tortos. E eu quebrei numa luta lá no Japão. E como eu já tinha problema, né? Por ter quebrado os ossos dos dedos, então eu usava mais a cabeça do que a mão. Você pode ver que eu batia muito nele também com escala, né? Que a escala também é tão forte quanto um soco, né? Não tão forte, mas vale muito bem também. E eu socava muito pouco, Pelé. Eu usei muito foi a cabeça. Dava mais soco nele, na barriga, na costela. Mas eu sabia diferenciar um pouco os golpes. Quando eu ficava só dando soco, ficava machucando a mão, eu revezava soco, cabeça, escala, entende? E agora, como é que foi? Quer dizer, você, como você falou, né? Você era alternate, entrou e ganhou do Pelé, que era o grande favorito, que tinha acabado de vencer o Macaco pela segunda vez, né? Ou seja, tinha se consagrado, o Macaco era o cara na época, principalmente em São Paulo, ganhava tudo no jiu-jitsu, no MMA, torneio e tal, e você venceu o Pelé. E aí inicia-se a partir daí, né? Uma rivalidade que levou à segunda luta, muito tempo depois, né? Teve até uma história, né, Jô? Vocês se encontraram no aeroporto, ou na pesagem. Como é que foi isso? A gente estava indo para pegar o avião, né? Foram dois encontros, né? E indo para pegar o avião, descendo as escadas. Quando o Pelé me viu, ele quis partir para cima, ele e o grupo dele, para poder brigar comigo. E só que eu sou muito calmo, entende? Eu fiquei mais sacaneando ele e tudo, na pesagem também, ele foi com a camisa do super-homem, e eu fiquei sacaneando ele também, na pesagem que quis brigar comigo também. Aí eu mandei ele esperar, calmo, calmo, porque a hora de brigar é lá dentro. Eu sou muito calmo, eu não brigo na rua, não tenho esses problemas. Então ele não conseguiu te estabilizar, né? Ele diz que você... Eu já vi algumas entrevistas, inclusive para mim, onde eu perguntei qual foi a sua pior luta, seu momento mais traumático na sua carreira, e ele fala que foi a primeira luta com o Joio, né, cara? Esses 30 minutos. Inclusive, uma coisa que marcou muito ao Pelé é que a galera começou a gritar, que a Eliana, a esposa dele, estava lá no córner, o pessoal começou a gritar, é viúva do Pelé, e ele saiu realmente muito machucado, teve uma fratura no rosto da face. Então isso é uma coisa que marcou muito ele. É, porque a torcida toda era do Macaco, do Jorge Patino Macaco. Então o Macaco perdeu para o Pelé. Então na minha luta com o Pelé, a torcida toda que era do Macaco ficou a meu favor, mesmo sendo do jiu-jitsu, ficou a meu favor. Então isso foi muito bacana. Eles também gritaram muito o meu nome, me incentivaram bastante, aquele dia foi especial. E a revanche? Quer dizer, aí teve toda essa celeuma aí de vocês se encontrarem no aeroporto, mas a luta em si, dessa vez o Pelé te venceu, né? Também foram 30 minutos de guerra. O que foi diferente do primeiro combate para ele conseguir te vencer? Bom, a diferença maior foi o Batarelli ter botado a luta em pé. Porque eu não lembro onde foi essa luta, acho que foi no Rio Grande do Norte, não. A primeira foi em São Paulo. O Sergipe, né? Sergipe, Sandana, Aracaju... Então a segunda luta eu tinha botado o Pelé de novo para baixo, na mesma posição. Fiquei batendo nele. Nessa luta eu estourei um timpano nele. Só que o público queria a luta em pé. E ficou vaiando, 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 vaiando. Aí o Batarelli botou a luta em pé. Eu já estava também cansado. Eu estava com um problema muito sério no joelho. Não dando desculpa, porque eu não sou de dar desculpa em nenhuma luta. Quando eu perco, eu perco mesmo. Mas eu fui lutar com uma lesão no joelho. Inclusive, eu até tomei uma cortisone, estilocaína, no vestiário, faltando 30 minutos para lutar. Mas a vontade de lutar era tão grande que eu fui assim mesmo. Eu fiquei aí um mês sem treinar, tinha estourado o joelho, mas fui lutar assim mesmo. E aguentei os 30 minutos. Mas se não tivesse colocado para ficar em pé de novo, eu teria ganho. Com certeza eu teria ganho. E eu estava... A minha maior preocupação era aguentar também os mesmos 30 minutos que ele aguentou. Mesmo eu sabendo que eu não tinha condições de ganhar nele dessa vez, pelo estado que eu estava, eu falei, poxa, vou aguentar os 30 minutos. Só que o Pelé falou numa entrevista que eu chorei, que eu estava quase pedindo para parar. Ele falou lá, não, você vai continuar. Avisar o Pelé que eu não chorei nada, não sou de chorar. Entendeu? Acho que deve ter escutado um outro joelho. Porque o joelho mesmo, de verdade, jamais ia chorar e pedir para parar na luta lá. Ele apenas me cumprimentou, quase no final, faltando uns dois minutos, quando ele estava por cima, batendo, ele falou parabéns, eu falei parabéns também, mas falou que eu estava chorando, quase chorando, alguma coisa assim. Isso aí me tira do pé.